E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de fazer o quadro mais querido aqui no canal. Hoje é dia da gente testar se as mulheres são interesseiras ou não. Tamo aqui com a moto nova do canal, a BMW R1200. E também a gente pegou aqui uma titãzinha emprestada do nosso amigo Leandrinho. Leandrinho emprestou a titãzinha pra gente. Leandrinho, você que é dono dessa titãzinha, me fala uma coisa. Alguma mulher já tirou você só por causa da moto? Só porque a moto não é tão nova assim? Deixa falando às vezes, hein? É, pra pegar a mulher com essa moto tem que ser na raça mesmo, tem que ser no converseiro, porque senão não vai. Nem trazendo ela no peito não vai. Vocês já entenderam mais ou menos o que a gente vai fazer? Eu vou sair aqui com umas duas motos, né? E a gente vai procurar algumas mulheres na rua. E aí a gente vai descobrir se tem mulher interesseira ou não. Porque se uma mulher não topar sair com essa moto, mas topar sair nessa, porque ela é interesseira. Se a mulher topar sair nessa e não topar sair nessa, também é interesseira. Agora se ela topar sair na titãzinha, ela não é interesseira. É uma mulher humilde que dá até pra gente, mano, pegar o contato e continuar conversando com ela. Mas isso aí a gente só vai descobrir na prática. Então vamos começar aqui. Só que antes eu quero dar um aviso bem rápido. Eu queria mostrar aqui pra vocês o aplicativo Downy Futebol. Pra quem não conhece o aplicativo Downy Futebol, é o melhor aplicativo que tem atualmente. Pra você aí, ó, ficar ligadão em tudo do que tá rolando no mundo do futebol. Até eu que não manjo muito de futebol, fico por dentro de tudo com esse aplicativo. Que tá disponível pra Android e pra iOS. E lembrando, é gratuito. Eu vou mostrar aqui pra vocês o jeito que esse aplicativo funciona. E também vou deixar aqui, ó, no primeiro link da descrição pra vocês fazerem o download. Logo quando você já abre o aplicativo, tem aqui, ó, várias informações. Tem informação aí do caso do Neymar que rolou lá, né? Tem aqui informações do Corinthians, porque eu sou corintiano. Vai, Corinthians! Temos ali a aba vídeos, ó, lá em cima. Que você fica aí por dentro de vários vídeos aí, ó, do que tão rolando. Tem a aba transferências aí. Todas as transferências aí, ó, relacionadas ao Corinthians, ao Ralf, ali ao Gustavo Henrique. Temos aqui também a aba jogos. Na aba jogos, você pode ver, ó, que a gente tem todos os jogos aqui que tão rolando aí dos campeonatos. Tem aqui a aba seguindo, que no meu caso é o Corinthians, né? Vai, Corinthians! Aqui tem tudo do que tá rolando sobre o Corinthians, ó. Suas competições que eles estão participando. Tudo, mano. Tem tudo. Então, vou deixar aqui o aplicativo Downing Futebol no primeiro link da descrição. Faz o download. Ele é gratuito pra Android e pra iOS. Então, já corre lá e fica por dentro de tudo que tá rolando no mundo do futebol. Agora, mano, o negócio é o seguinte. E aí, Leandro? Você acha que de 1.200 eu vou conseguir achar alguma mulher interesseira nesse vídeo de hoje ou não? Só dá a chave. Mas é só apertar o botão. Mano, eu não sei, Leandro. Pelo menos eu sempre achei que mulher gosta mais de uma cocarenada, tipo XJ, S1000, sabe? Vai aqui também. Vamos ver isso aqui agora. Então, ó. Já vamos colocar uma metinha de like aqui, ó. 200 mil likes nesse vídeo. Mano, pode ser difícil. Pode ser praticamente impossível. Mas eu conto com a ajuda de vocês. Então, vamos arrebentar o dedo no like. E também, se você quer mais vídeos como esse, se inscreve aqui, ó. Se inscreve aqui agora. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó. Pegar a motoca, né? Pegar aqui, ó. 1.200. Leandro, vai ali, ó. Na titãzera. Vai. E vamos caçar a interesseira, irmão. Não, gente. Tá vindo uma menina ali. Só não viu. Oi, moça. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Tem um minuto rapidinho, só pra eu te perguntar uma coisa. Deixa eu falar. Eu mudei pra aqui agora. Eu era lá do Acre, sabe? E eu mudei aqui pra Londrina. E eu não conheço muito por aqui, né? Sabe onde que tem um lanche por aqui? Eu não sei. Alguma coisa assim de comer. Ai, moça. Tem vários. É? Lanche que você gosta? Ah, eu gosto de comer aquele dogão, assim, bem gordurento. Sabe? Sei. Você mora aqui perto? Moro. É. Perto de casa tem. É? Aqui pertinho já? É, pertinho daqui. É? Como que você chama mesmo? Camila. Camila. Prazer, Mike. Prazer. Você é bonita, hein? Obrigada. Você é solteira? Eu tô. Você é solteira? Aham. Aí, que coincidência o destino, hein? Porque eu era lá do Acre, igual eu falei. E minha esposa terminou comigo, era casado, sabe? Meu Deus. Nossa, quando eu pensei em fazer um filho com ela, ela me meteu o pé na bunda. Sofreu. Aí que eu falei, vou fazer uma familhinha bonita. Deu tudo errado. Ah, e família é tudo, né? Ah, é tudo. Eu, tipo, tô querendo conhecer melhor que Londrina aqui. Eu ando de moto, sabe? Tem essa moto aqui. Hã? Vai gostar de Londrina, muito bom. É. Você curte moto? Eu gosto. É. Eu vim lá do Acre com essa moto aqui. Meu Deus. Sério, eu vim andando com ela. Sérgio, o que você acha? Da hora, né? Mas é confortável, né? Ah, é, né? Top, hein? É confortável zona. Sim. Não, você... Nunca andou na moto dessa? Nunca andou? Nunca andei. Sério, pra tu tem a primeira vez, hein? Se quiser... Primeira vez hoje, né? É, se você quiser... Eu só gosto de andar na casa na grelinha, bi, sabe? Nessas aí, não. É. Não, se você quiser, a gente... Eu tenho visto essas fotos. Você falou que sabe onde tem um negócio aqui pra comer, né? É. Se você quiser, a gente, sei lá, pode ir junto. Daí, né? Já vai dando uma volta. A gente vai de BMW? De BMW. Meu Deus. Posso tirar uma foto depois? De cima dela? É, lógico. Acho que pode, né? Também, né? Nunca andou? Não. Não, mas pra tu tem a primeira vez. É, então. Tu tem a primeira vez. Eu acho que tenho a família de sorte, né? Mas agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você é solteira mesmo, né? Eu sou. Certeza? Certeza. Ó, não tem nada, não tem marca de aliança aqui, nada. Bem queimado só. Tem um binóculo pra me ver? Não, levam lá então. Vamos junto. Vamos. Vamos junto mesmo? Aquele lanche bem gordo dentro, né? Mas, sabe, daí você vai fazer a companhia pra mim? Porque uma companhia assim, não é mal vindo, né? Só comer o lanche, eu vou matar a minha... Eu vou ganhar o lanche. Ah, meu Deus. Então, se você quiser, você pode ganhar até um beijo também. Olha! Se você quiser, né? Se você quiser. Eu acho que... Dá até pra tirar aquelas fotos de book de namorado, né? É, então. Adorei sua moto. Perfeita. Mostra pra mim, Camila, onde que é lá então. Se você é blogueira, eu já vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto da sua moto. Ei. Vou postar. Oi. Vamos lá comigo. Vamos sim, pra dar capacete, né? Aqui, ó. Essa BMW é linda, né? Chique. É moto linda. Tá chique. Aí tem aqui uma moto. Ei? Então, na verdade, eu vou deixar essa aqui aqui. Não precisa ir com essa, entendeu? Não precisa ir com essa moto. Vamos? Tá caindo. Bora, Camila. Bora, Camila. Hã? Não, não tem que ir nessa. O que que tem de errado aqui? Uma grela feia. Ah, não tem nada feio, não. Vamos? Não vai ficar sem seu lanche. Vamos? Não. Vamos. Sabe por que a moto é velha e você não vai querer ir junto? Não. Pô, se vai ter essa. Se a gente for nessa, tem nada nessa. Não, quero ir nessa. Você tem que se decidir, entendeu? Como você garante que é essa sua? Não, eu tô nem gritando mais. O que? Como você garante que é essa moto sua? Então, vamos aqui. Não. Vamos. Eu quero ir nessa. Você quer ir nessa? Não, mas se a gente for nessa aqui, eu levo você pra dar uma volta. Como você? Ah, entendi. Ah. Eu quero ir nessa. É. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou nessa, entendeu? Vou nessa aqui. Tava brincando com você, né? Lógico. Deixa eu arrumar o capacete pra você. Aí você continua a pé, então, né? Porque se você não quer ir na Titã, você vai andar... Tá achando que você vai andar de BM? Ah, interessou. Vai, interesser. Interesserona, hein, tio? É. Até parece. Deixa o like aí, mano. Oi, moça. Oi. Boa tarde, beleza? Boa tarde. Tudo bom? É... Prazer, meu... Eu me chamo Mike. Tudo bem? Como que você chama? Isabela. Isabela. Nossa, que nome bonito, hein? Obrigada. Bonito igual seus olhos, né? Os olhos verdes. Nossa. Viu? É, meu... Conheço muita coisa aqui, sabe por quê? Eu morava lá no Acre. Sabe o estado dos dinossauros? Sei. Eu mudei pra cá agora. E, meu... Tava, tipo... Meio curioso pra saber o que tem pra fazer aqui nessa cidade. Eu vi que tem esse lago aqui, lindo, maravilhoso, né? Passa bastante gente por aqui, movimentado. E, meu... O que que você me indica aqui pra fazer de legal nessa cidade? Você gosta de fazer... Ah, eu gosto de... Passei no lago, tem bastante barzinhos. É isso. Hum... Deixa eu te perguntar, você é solteira? Sou. Você é solteira? Nossa, coincidência. Porque eu também sou, acredita? Sério? Eu sou solteiro também. Você mudou pra cá por quê? Ah, não tava dando certo as coisas lá, sabe? E, meu... É complicado, sabe? Complicado o negócio. Complicadão. Vai gostar de morar aqui em Londrina. Você não tá afim de, sei lá, da gente dar uma volta? E a gente vai aqui, ó, com a minha moto. A gente vai com a minha moto, aí dá uma volta pra você me ajudar a conhecer a cidade. Com essa, amor? É. Você é uma mulher tão bonita, meu. Eu tirei a sorte grande aqui, te conhecendo hoje. Sorte grande? Você acha que eu vou andar com você nessa moto? Não, mas... É a moto que sobrou lá do Acre, entendeu? Lá, isso aí é uma nave. Lá, aqui isso não é nada. Não, mas... Pô, você acha que aqui não dá pra gente andar? Não dá? Mas o que tem de errado com a moto? A moto é a caída aqui, né? A moto caída? É. Não rola. Não, não é caída não, pô. Não rola. Caída tá meu coração pra você. Não, com essa motinha não rola. Viu? Me mostra que tem um lanche. Motinha de entregador de lanche. Ah, mas se você quiser, eu te entrego um lanche. Te pago um dogão, uma coxinha, salgadinha. Sem crise, não tem problema. Não. Isso aí é pro entregador entregar a corridinha deles de lanche. Ah, deixa a motinha em paz. Ó, te dá uma última chance. Vamos? Não, essa moto eu não vou andar aqui. Vamos? Você tem certeza? Uma moto destruída tem, tenho certeza. Então tá, né? Na verdade, essa moto aqui é do rapaz que tá entregando ali mesmo. A minha é essa. Mas você não quer ir, né? Não é essa? A minha é essa, mas você não quer ir? O lanche não tem nada. Hã? O lanche não tem nada. Só se você andar naquela ali pra nós entregar o lanche. Não, não. Você falou que sua moto é essa. Você quer ir lá? Aqui você quer? Ah, aí você brinca, né? Você brinca, né? Naquela ali a moto tudo velha, estourada, e aqui você quer andar? Então, vamos então. Eu vou levar você pra dar uma volta. Ó, eu não vou nem ficar bravo com o que você fez. Você praticamente me humilhou ali, né? Mas eu vou esquecer de tudo isso. Vamos esquecer de tudo isso e vamos começar, né? Uma nova história entre nós dois aqui. Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta. Sobe aí. Sobe aqui na moto. Sobe. Tá preparada? Preparada? Ó, eu vou mais ficar sabendo o seguinte. Desce aí, desce aí rapidinho. Desce aí. Tá aqui o capacete. Tá aqui o capacete. Ó, o negócio é o seguinte. Não vou levar você não. Você é muito interesseira, sabia? Aqui você não quer andar. Mas aqui você quer? Ah, dá licença. Mulher interesseira pra mim não presta não, viu? Ó, serve de lição. Não fica fazendo isso aí não. Só porque o homem tá com a motinha velha, você vai desfazer? Vai lá, bom, vamos ler pra você, viu? Bom, rapaziada. E aí, Leandrinho? O que que eu te falei? O que que eu te falei? Ah, já tava escrito já. Já tava escrito. Ah, a vida zoa. A vida falou que sua moto é moto de entregar os lanches. Ô, Leandrinho. Calma, Leandrinho. Fica bravo não. Mano, que meninada interesseira, rapaziada. Eu achei que eu ia encontrar uma menina humilde aqui hoje pra gente pegar e acabar levando junto com nós. Ou até pegar o contatinho, né, Leandrinho? Mas, mano, não deu em nada. Porque, mano, as duas que eu encontrei aqui, tipo, me humilharam, mano. O negócio aqui no Andrinho ainda tá pesado, rapaziada. Tá difícil encontrar mulher humilde aqui na minha cidade. E, bom, ó, vou fazer o seguinte. Quero que vocês comentem aí o que que vocês acham, a opinião de vocês, que é muito importante. Deixa o like se vocês gostaram desse vídeo. E também se inscreve aqui no canal pra gente chegar em 11 milhões de inscritos e continuar trazendo vários vídeos como este aqui pra vocês. Bom, por hoje é só, Leandrinho. Logo, logo, a gente faz a parte 2. Se bater a meta de like, vai pegar a titanzeira aqui de novo. Deixa comigo. Vai colocar até uma caixa de entregador aqui. Bora, legal o iFood. É, vai fazer isso. Bom, gente, por hoje é só. 1.200 aqui, ó. Chaveando as interesseiras. As interesseiras realmente, mano, pira no agulho, velho. É, a motoca rouba a cena, mano. Rouba a cena. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein. É nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Legendas por TIAGO ANDERSON